Sete e meia da noite E aí, já que a gente saiu cedo hoje, você quer ir ao cinema? Ah, eu não sei não Cat Noir, esquece a lei bug Eu e você fomos feitos um pro outro O quê? É na rua, apaixonada pelo Cat Noir, isso é totalmente ridículo Tem aí uma montagem de algumas das acrobacias mais incríveis De um super-herói tão magnífico e maravilhoso quanto um príncipe encantado Cat Noir? Peguei A gente agora se conhece bem melhor E eu comecei a reparar numas coisinhas, sabe, né? Um namorado rejeitado que quer se vingar do rival Essa é uma emoção bem forte Eu tô sozinho, perdi o amor da minha vida Você roubou a área de mim Eu vou roubar a sua vida de você Agora acabou, Cat Noir Não faz isso Assim